Olá pessoal turma, eu sou o Priscila do vídeo, hoje um vídeozinho pra gente falar sobre suposições e coisas do próximo GTA, quem sabe, do próximo GTA Online ou até desse, quem sabe, sobre aí um modo de jogo que a galera vem comentando muito sobre isso, que supostamente, entre aspas, vazou, que seria uma próxima atualização do GTA Online e essas coisas, tá? Então que seria o modo de jogo GTA Polícia, pra tu ser um policial dentro do GTA, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo, eu vou falar alguns pontos pra vocês aqui que eu acharia interessante ter dentro desse modo, será que vai vir nesse aí, no GTA 5 Online? Ou vai ser uma DLC do GTA Campanha Normal? Ou vai vir no próximo GTA? Vamos discutir, cara! Então já tem pro GTA San Andreas e o GTA 5 modos que simulam isso, exatamente isso, pra tu ser um policial dentro do GTA, neles tem patentes, é assim que chama? Eu vou chamar assim, tá? Eu não sei se é patente que chama, mas vamos chamar, patente, tem veículos de cada patente, né? Especificado ali, tu tem desafios, cada modo também, cada patente, entre aspas, que tu tá, tu tem missões, né? Pra tu fazer, é um tipo de preso, de criminoso, diferente pra tu prender e por aí vai, né? São mods muito bons, ambos, tem vídeos aqui no canal, vou deixar até uma playlist de cada um, tanto no GTA 5, tanto no GTA San Andreas, pra quem quiser conferir, pra ver mais ou menos como é que é, mas eu acho que todo mundo já conhece, né? É um modo, um estilo de mod muito conhecido pro GTA, que a galera gosta muito, realmente é muito divertido, tu não cansa de jogar aquilo, cara, é muito massa! Mas enfim, esse estilo de jogo, iria ser, na minha opinião, o melhor estilo de jogo pra se colocar dentro do GTA Online, tá? Tanto do GTA Online, GTA 5 Online, ou até do próximo GTA. Eu acho que seria mais provável, é mais provável, arrostar, deixar isso aí pro próximo GTA, se ela realmente tem intenção de adicionar isso no jogo. Eu acho que ela vai deixar pro próximo GTA. Eu posso ter errada? Óbvio! Por isso que eu falei, eu acho, né? Então, comentem a opinião de vocês, mas eu acho que ela iria deixar isso aí pro GTA 6 Online, né? Não necessariamente sairia agora no GTA 5. Eu acho que não. E nem muito menos acho que seria uma DLC pra campanha do GTA 5. Não, cara. Provavelmente o GTA 5, eu tenho quase certeza que não vai vir DLC nenhuma pra campanha do jogo. Vai vir sim pro GTA Online, que a gente vê aí claramente que ela tá muito empenhada em manter o GTA Online sempre atualizado, com modos de jogos novos, modos de jogos, enfim. Pra prender você ali no GTA Online. Hoje em dia, o GTA Online é uma força muito grande, uma boa parte que prende jogadores no GTA. É o GTA Online, a gente sabe disso. Então, se ela colocar isso aqui no GTA 6 Online, vamos chamar assim, cara, vai ser um negócio doido, né? Então, Priscila, como seria esse modo? Vamos supor que venha no GTA 6. Como é que tu acha que ia ser? Então, assim como tem nos mods, eu acho interessante também que tivesse no da Rockstar, que seria patentes níveis, vamos chamar assim, dentro ali da polícia, né? Que tem ali, sei lá, SWAT, o Exército, enfim, vamos colocando assim, os policial que andam com pistolinha e por aí vai. Na minha opinião, cada level desse, cada nível desse, cada patente dessa, teria um level, uma experiência pra tu alcançar, que fosse separado até do GTA Online, talvez, ou integrado. Tipo, o level que tu tem lá é o mesmo que tu pode ser usado, é o mesmo que seria usado nesse modo de jogo de GTA Polícia. Tipo, sei lá, tu tem 5, tu começa com a pistolinha. Se tu tem level 200, tu já tem direito a entrar na SWAT, tal, FIB, sair por aí com a Shakira, tudo com RPG e minigun e por aí vai. Então, pra mim, teria que ter isso aí pra até balancear e deixar a galera viciada nisso aí, né? Porque senão, se não tiver isso, não vai ter desafio, aí tu não fica preso a ficar jogando aquele modo do jogo. Então, pra mim, teria que ter isso pra ficar um negócio balanceado e legal e bem viciante e bem louco. Outra coisa também, nos mods, tu não fica, por exemplo, com o CJ ou o Franklin ou o Trevor, né? Que é ali no off, tu pega outro personagem, um carinha mesmo que é ali, os NPC mesmo que é da polícia mesmo, né? Então, tu não pode personalizar o teu personagem. Pra mim, seria legal que, sei lá, o personagem que tu montou no GTA Online, no GTA 6 Online, seja lá o que for, tu montou aquele personagem, ele ia ser a aparência do teu personagem também na polícia, entende? Tu não iria controlar o NPC da polícia. Não sei se dá pra vocês entenderem isso. Eu acho que ia ser legal isso também, né? É um detalhezinho, mas eu acho que, sabe como é que é, né? Ia ser empolgante e bem louco se tivesse isso aí. Se fosse dessa forma. Eu acho que deu pra vocês entenderem, né? Eu não sei se deu, mas eu acho que deu. Enfim, outra coisa também, imagina, assim como os mods, tu entrar na delegacia, isso aí, ok. Tu entrar na delegacia, ir lá naquela parte de armários e tal, e tu lá, colocar teu uniforme, com o personagem que eu acabei de explicar agora, né? De explicar agora que seria o teu personagem mesmo, e tu trocava a roupa lá e iria iniciar esse tipo de missão. Tá? Beleza. Agora, por exemplo, tu subiu ali de patente, de level, de sediqueto, agora é, sei lá, da galera do exército lá no Forte Zancudo, que tu tem direito a pegar um tanque de guerra, um Hydra e sair Shakira por aí. Então, o que é que acontece? Tu iria lá no Forte Zancudo, um exemplo, se fosse no GTA V, tu iria lá e algum dos prédios daquele tivesse interior, que tu entrasse, tu iria encontrar outros players lá, se tivesse, no caso. Tu iria entrar lá, trocar, ver o interior todo, ia ser muito da hora, cara. Para ter um lugar para tu pegar as armas que tu precisasse, tanto na polícia de pistolinha, tanto também no nível mais alto aí, ia ser muito massa, cara, né? Um negocinho bem refinado, vamos chamar assim, né? Que isso não moda e a gente não tem. Mas no GTA, polícia feito pelo Rockstar, eu acho que rola ter, hein? Né, Rockstar? Ajuda aí, amiga. Então, além de tu ter realmente interiores dentro do Forte Zancudo, sei lá, mesmo que fosse um interior simples, não que tivesse nada demais assim, que não fosse um prédio super gigante com vários salas, andares e não sei o que, mas que fosse um negocinho da hora, sabe? Ia ser elegante, cara, e bem louco. Enfim, um ponto agora que eu acho que tem que ter, tá? Tem que ter isso aqui, porque senão vai ficar um pouquinho, a galera vai jogar um pouquinho e vai enjoar, e se não tiver, as coisas que eu falei anteriormente não vai fazer sentido. É tu também, é tu também ter uma interação diretamente contra o player. Como assim, Pri, não só tu, sei lá, ah, tô jogando eu e Genivaldo. Eu e Genivaldo, a gente vai trabalhar junto como, sei lá, parceiro ali de, né, de polícia e tal. Ele vai me ajudar a prender o mesmo alvo. Eu e ele, a gente tá trabalhando junto. Não só isso, mas também tu prender outros jogadores que não estejam no modo polícia, né? Vamos chamar assim. Então, sei lá, Chiquinha tá com nível 5 de procurado, e tu é um policial. Tu vai aparecer no teu mapa, Chiquinha tá com nível 5 de procurado, vai prender Chiquinha. E você ganharia um RP extra, algum gênero, um dinheirinho extra, alguma coisa assim, pra prender Chiquinha. Porque Chiquinha, ela não é um NPC. Chiquinha, ela é elegante. Chiquinha é desenrolada. Vai dar uma dificuldade maior, tu, pra prender Chiquinha. Por isso, dá a recompensa maiorzinha, né? Não tem que ser muita coisa, não. Mas um pouquinho a mais. Então, pra tu ir lá e prender Chiquinha, né? E isso é da hora, cara. E não, tu poder prender ali, algemar o player, levar ele pra delegacia, e tu ganhar tantos. E não só prender ele ali, já era. Tu levar ele pra delegacia também. Pro ponto ali que... Pra ele ser preso, né? Porque isso também iria... Dar um nível de dificuldade maiorzinho, porque Chiquinha poderia fugir no caminho. Chiquinha poderia ligar. Amiguinho, vem me ajudar aqui. O amiguinho ajuda ela, não. Tinha que ficar-se visível também, pra outros players ir lá, tentar atrapalhar, dar um nível de dificuldade a mais. Porque iria ser da hora, cara. Ia ser muito louco e empolgante, né? Imagina o nível de vício que ia ser isso, Genivaldo. Rockstar me contrata. Ia ser um vício do caramba, cara. Um vício, galera. Meu Deus do céu. Enfim, isso aí também, na minha opinião, tem que ter. Mas também, entra uma questão de regras, entre aspas. Porque se tu dá, sei lá, o cara tá no level 500, o cara tá com Hydra, tanque de guerra, ele vai pegar o tanque de guerra, vai sair matando todo mundo da sessão, na deselegância, né? Então, ah, prima, acho que tem o modo fantasma. O modo lá que eu posso ficar, né? Né? O modo deselegante, né? Posso colocar no modo passivo lá e ficar por lá. Não, cara. Mas esse modo passivo, na minha opinião, se tu tivesse com o nível de procurado, tu não poderia mais ficar mais no modo passivo. Entendeu? Então, o outro player ia poder te matar lá e tal. Então, sei lá, cara. Eu acho que se tu só poderia algeimar outro player se ele tivesse com o nível de procurado, por exemplo. Porque a gente sabe que nem todo mundo joga na elegância, né? Tem gente que é um pouquinho deselegante às vezes. Então, gosta de brincar demais, pode terminar atrapalhando o outro cara que não quer saber disso. Ele tá jogando ali numa boa, sei lá, ele tá tunando o carro dele, ou ele só tá andando pela cidade numa boa, ele não quer ninguém enchendo o saco dele. Então, que ele não fosse algemado por isso aí. Ou então, que tivesse realmente o modo passivo que só pudesse ser ativado ali sem o nível de procurado. Poderia ser uma solução também, né? Se os caras estão explodindo o teu carro e fazendo essas coisas tudo. Seria uma solução também que já tem, né? Enfim. Ampliada pra muita coisa. Sei lá, tu não pode pegar o Hydra e sem uma missão, sem estar em missão, por exemplo. Isso aí já resolveria o problema, eu acho. Tu só poderia pegar o Hydra pra combater algum player se realmente ele tivesse o nível de procurado altíssimo, né? Pra pegar um Hydra, algo do gênero. Ou então, até na parte de jatos militares, tanque de guerra, essas coisas, sei lá, algum player que não é da patente dele pra ele tá ali, por exemplo, invadir o Forte Zancudo. Então, aqueles jogadores que estiverem ali dentro do Forte Zancudo, que são do nível, do level, da patente, de estar ali dentro do espaço militar, iria matar o player, tentar prender ele, ou então, cara, ia ser muito da hora, mano. Imagina, tá no porta-aviões lá, aquele porta-aviões que tem, né? E vem o player Shakira com o aviãozinho teco-teco que vai invadir pra pegar um Hydra. Aí os caras que tá lá dentro, os players que estão lá dentro vão proteger aquele lugar lá, aquele lugar. Ia ser muito da hora, cara. Mano, ia ser muito da hora, né? Eu acho que ia ser muito louco e empolgante. Por que a galera ia fazer isso? Porque vai dar ali um divertimento, uma diversão, um vício do caramba, cara. Vai te prender demais de jogar isso aí. Porque tem N coisas pra tu fazer. Fora missões também, desafios, entre aspas, tu prender NPC. Tu vai lá prender algum NPC que, sei lá, que roubou um carro, sei lá, qualquer coisa do gênero. Seria ali mais, né? Simplesinho. Na seção online, sempre tem algum player com nível de procurado. Sempre tem. É com muito ver a polícia atrás de algum cara lá na seção. Então, imagina se fosse a gente, né? Ia ser muito da hora, galera. Enfim, essa aqui é a minha opinião. Já falei que sou amulesta. Comentem aí o que é que vocês acham e o que é que vocês acham se viria no GTA 6, se viria no GTA 5 online. Na minha opinião, tem que vir no online, tá? Esse modo de jogo. Se é pra vir, que venha no online. Pode ser que venha no GTA 6. Eu aguardo, Rockstar. Não tem problema, mas que venha com amulesta mesmo, né? Com N coisas pra gente fazer, com desafios. Se tiver umas coisinhas assim como eu falei, eu vou ficar muito feliz, Rockstar, né? Coisas assim. Enfim, comentem aí o que é que vocês acham. Falem a opinião de vocês. Pra vocês, eu esqueci de falar alguma coisa que seria legal. Comenta aí. Eu falei coisas que eu viajei. Comenta também, cara. Porque às vezes o CT viaja muito, né? Sabe como é que é. Enfim, é isso. Não vale a pena comentar que era pra aprender ET porque ET são seres legais, tá? Olha a deselegância. E a gente se encontra então no próximo vídeo, cara. Vou deixar aqui na descrição a playlist desses dois modos no GTA San Andreas e no GTA 5 pra quem quiser conferir. É isso, cara. Agora, cansei de falar. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.